Eu sou contratada há 12 anos, como diz aqui, há 12 anos que sou temporariamente contratada e acho que sou uma necessidade, e o que estão a fazer à escola pública é acabar com ele. Nunca sabemos onde é que estamos, nunca sabemos se vamos ter trabalho, não podemos fazer planos de futuro, tem que ser planos sempre a curto prazo, nunca a longo prazo, porque um ano estamos ali, outro ano estamos a falar, e será que estamos? Vamos sempre por mês de agosto, é sempre aquela angústia, nunca sabemos por onde vamos trabalhar, portanto acho que se calhar há necessidade de mudar isso, porque há 12 anos eu sempre fui necessária, não é de um momento para o outro que vou deixar de ser. Todos os anos não sei por onde vou, não sei que níveis vou lecionar, não consigo programar a minha vida para o próximo ano letivo, portanto ando sempre em função da escola onde estou, porque não fico sempre na mesma escola, todos os anos tenho que mudar. Portanto, este ano a incerteza vai ser maior, porque se em anos anteriores, ao longo destes 14 anos, fui 100% colocado para o ano, a dúvida torna-se enorme, porque não sei mesmo se serei ou não colocado. Com todas estas medidas que estão a ser tomadas, com a matriz curricular, com o aumento de alunos por turma, o acabar-se tudo acompanhado, a diminuição da componente na formação cívica, portanto tudo isto está a contribuir para um despedimento coletivo. Portanto, nós juntamos-nos à FEMPROF nesta manifestação, pois neste momento estamos à espera que o dia 1 de setembro estejam aproximadamente 30 mil professores, portanto 30 mil professores contratados no desemprego. Muitos deles com 10, 15, 20 anos de serviço na escola pública. E nós não permitiremos, estamos a iniciar uma série de ações, no sentido de sensibilização quer da opinião pública, quer mesmo, possivelmente, algumas ações judiciais contra o Ministério da Educação, no cumprimento das diretivas internacionais e nacionais vigentes do direito ao trabalho. Há dezenas de anos, muitos de nós, há 20 anos, 15 anos, 10 anos, no ensino público, portanto andamos com a casa às costas todos os dias, mudando de escola para escola, servindo o Ministério da Educação enquanto, do nosso ponto de vista, necessidade permanente do sistema, senão nós não teremos todos anos e anos completos ao serviço do Ministério da Educação. E, portanto, há um momento que todas as classes têm sido alvo de vinculação e nós não somos uma classe diferente das outras, não é? Nós queremos continuar a ensinar, queremos continuar a ter o direito à empregabilidade, mas também queremos ter alguma estabilidade profissional, no sentido de também defendermos as nossas famílias. Estou nesse sistema há seis anos, comecei inicialmente pelas atividades extracurriculares a Recipes Veres, depois passei imediatamente no ano seguinte a dois anos de contrato, sempre a termo incerto, ou seja, estou nesse sistema de contratos a termo incerto, nomeadamente há quatro anos, que não me traz qualquer estabilidade, seja emocional ou profissional. E é sempre se esperando para nós, professores contratados, pensar ou tentar imaginar o que é que será no próximo ano, no mês de setembro, é sempre uma angústia de tentar adivinhar o que é que nos irá acontecer. Bom, esta manifestação tem várias razões. Fundamentalmente, é uma manifestação em defesa da escola pública, numa escola pública de qualidade que está a ser fortemente atacada e posta em causa pela política do atual governo. É também uma luta pela estabilidade profissional, é também uma luta pelo emprego e, nesse aspecto, uma vez que os pecados inflexíveis aqui estão, eu queria dizer-lhes que não desistam de lutar porque todos nós temos consciência que uma vida precária não vale a pena ser vivida. Tudo isto nos afeta, de certa forma, nós, professores, alunos e carregados de educação, toda esta precariedade vai contribuir, de certa forma, com o insucesso, porque se temos professores descontentes com o sistema, necessariamente não vão fazer um melhor trabalho. Estão a tirar das escolas um recurso mais importante, que é os professores. E, portanto, se não existir uma boa educação, este país não vai para a frente. É mau para os alunos, é mau para os nossos filhos, é mau para toda a gente. Portanto, acho que deveria haver uma mobilização de alunos, de professores, de toda a gente. E se fôssemos todos unidos, venceremos, não é? Assim diz o slogan, unidos venceremos.